Portal Forrozão do Madeira É mais sucesso pra galera curtir Revelação do Forró Volume 4 Tá outra pressão Alô, Taiane, comunidade, venha Há muito tempo que eu venho tentando Um chamego novo, um teretetê Uma pegada louca, um beijo diferente Que arrepia a gente e me faz viver Eu tô do jeito que tá perigoso Se friscar sai fogo, dá uma explosão Meu coração é pura adrenalina Tô feito menina louca de paixão E aí, tá demorando pra me dar um beijo? Demorou? Vou ir incendiar você com meu desejo O meu coração tá doido procurando um dono Será que é você? Será que é você? Vem me dar um beijo Pra aqueles que tiram o sono E aí a gente vê Que vai valer a pena eu e você Há muito tempo que eu venho tentando Um chamego novo, um teretetê Uma pegada louca, um beijo diferente Que arrepia a gente e me faz viver Eu tô do jeito que tá perigoso Se friscar sai fogo, dá uma explosão Meu coração é pura adrenalina Tô feito menina louca de paixão E aí, tá demorando pra me dar um beijo? Demorou? Vou ir incendiar você com meu desejo O meu coração tá doido procurando um dono Será que é você? Será que é você? Vem me dar um beijo Pra aqueles que tiram o sono E aí a gente vê O meu coração tá doido procurando um dono Será que é você? Será que é você? Vem me dar um beijo Pra aqueles que tiram o sono E aí a gente vê Que vai valer a pena eu e você Barco K7 II Pense num barco equipado Alô, meu patroa, Vander Me Aquele abraço Eu vou chamar agora O nome dele é Américo Portal Forrózão do Madeira Revelação do Forró no volume 4 Essa é pedido da moçada Se não deixava de gravar não Oh, mulher energética Revelação Bora meu patrão Barejota de uma itá Vou azar a beijar na boca pra valer Eu vou levar a mulherada lá pro meu apê As patricinhas, princesinha, vou pegar geral É a fantasia, au au, eu sou teu lobo mau Vou azar a beijar na boca pra valer Bora Felipe! As patricinhas, princesinha, vou pegar geral A fantasia, au au, não adianta correr e nem se esconder Vou apagar a luz, ficar escuro com você Não adianta correr e nem se esconder Mas todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética me acaba A mulherais me embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher Red Bull me dá asas Mulher energética me acaba A mulherais me embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher Red Bull me dá asas A loja especial almoçada de Urumatuba Portal Forrozão do Madeira Mulher baladeira, só cachaça